Tem dias que eu sinto que o céu se abriu pra mim Ele fala sem palavras, porque eu preciso ouvir É como um sussurro, tentando me ajudar A fazer coisas boas Pro mundo melhorar Mas é algo simples, qualquer um pode fazer É algo simples, basta ouvir e obedecer Um oração, um gesto bom, fazer o bem sem distinção É algo simples, mas que pode abrir o céu pra mim Quando alguém está sofrendo Ele nos faz enxergar Que juntos nós podemos Nossas dores aliviar É algo simples, qualquer um pode fazer É algo simples, basta ouvir e obedecer Um oração, um gesto bom, fazer o bem sem distinção É algo simples, mas que pode abrir o céu pra mim Então o coração, deixa a luz entrar O amor de Cristo, o amor de Cristo, pode me fazer É algo simples, só que pode abrir o céu pra mim 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 E aí